Olá, doutores e doutoras, eu sou o professor Tiago Aleluia, venham comigo estudar e gabaritar direito constitucional. Já me segue nas redes sociais? Segue aí, amigo constitucionalista. E hoje o tema que iremos tratar são os direitos fundamentais. Acompanhe comigo. Olha lá, a primeira coisa que iremos ressaltar hoje é o conceito de direitos fundamentais e já fazendo uma diferenciação com outros equivalentes, que é o caso dos direitos humanos. O que são direitos fundamentais e o que são direitos humanos? Olha, o conceito trazido pela doutrina é que são bens ou vantagens previstos na legislação e aí vem a diferenciação. Quando eu falo direitos fundamentais são bens e vantagens previstos em uma constituição e que merecem tutela. Quando eu falo de direitos direitos humanos são bens e vantagens previstos em aonde? Em um tratado internacional de direitos humanos. A principal diferenciação entre direitos fundamentais e direitos humanos é o locus. Onde eles estão alojados? Quando eles estão alojados em uma constituição são denominados direitos fundamentais. Quando eles estão alojados em um tratado internacional de direitos humanos são denominados direitos humanos. É óbvio que a doutrina internacionalista vem trazer outras diferenciações até no aspecto substancial no sentido de que os direitos fundamentais eles têm uma maior profundidade, eles têm um maior detalhamento, até porque os direitos humanos, como eles são ligados aos direitos internacionais, eles têm uma das suas características a universalidade dos povos. Então nem sempre os direitos humanos são tão detalhistas, eles têm que ser algo mais genérico para abarcar o maior número de nações possíveis. Isso logo, a doutrina internacionalista traz com diferenciação de direitos humanos para direitos fundamentais, que os direitos fundamentais eles são mais detalhistas, eles têm um grau maior de profundidade. Mas o tocante à doutrina constitucionalista, basicamente a diferenciação é a diferenciação formal, o conteúdo praticamente é o mesmo. Diferenciação formal, o locus onde estão alojados. Quando eu tenho bens e vantagens previstos e tutelados em uma constituição, direitos fundamentais. Se estiver em um tratado internacional, direitos humanos. E o que são garantias fundamentais? Olha, eu já falei aqui que os direitos fundamentais são bens e vantagens previstos em uma constituição e por ela tutelado. Já as garantias são os instrumentos para eu salvaguardar aqueles direitos. Vou dar um exemplo, direito de ir e vir é um direito fundamental. Qual é a garantia que eu salvaguarda o direito de ir e vir? É a questão do habeas corpus. E aí a gente chega num outro ponto. Então, professor, quer me dizer então que as garantias fundamentais, elas são semelhantes aos remédios constitucionais? Olha, eu posso dizer o seguinte, o remédio é uma garantia, mas nem toda garantia é um remédio constitucional. Olha, o remédio constitucional já fala, né? É uma garantia, né? Um remédio, se é para remediar uma violação a um direito fundamental, seja de maneira comissiva ou de maneira omissiva. Só que eu tenho algumas garantias que elas não são remédios constitucionais. Eu vou dar um exemplo. Temos aí o direito fundamental ao juízo natural. E qual é a garantia? A proibição da instituição de tribunais de exceção. Então, esta garantia da proibição de instituição de tribunais de exceções não é um remédio constitucional. É uma garantia fundamental. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, a prova do SEBRASP adora esse ponto. Eu tenho direitos fundamentais, eu tenho as garantias fundamentais que são instrumentos que salvaguardam esses direitos fundamentais e dentre as garantias fundamentais eu tenho os remédios constitucionais que todo mundo conhece, né? Iremos falar em outra aula para frente, que é o habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, entre outros. Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vamos continuar comigo. Características dos direitos fundamentais. Olha, os direitos fundamentais, a primeira característica, eles são históricos, né? Ao longo do tempo, eles têm cada vez mais se desenvolvendo. Então, eles têm a característica da historicidade. Temos a característica da universalidade. A regra é que os direitos fundamentais são universais. É óbvio, né? Que no tocante essa universalidade, ela empreende que os direitos fundamentais são para todos. São para todos aqueles indivíduos, por exemplo, que residem numa nação. E não só residem, que estejam de passagem em um país. Vou dar um exemplo. Os estrangeiros que estão de passagem aqui no Brasil, Brasil, também a eles é garantido os direitos fundamentais. Então, a característica da universalidade para todos. Inalienabilidade. Os direitos fundamentais não podem ser alienados. Por exemplo, eu não posso alienar meu direito à vida, não posso vender meu direito à vida. É óbvio que essa característica que não se pode alienar direitos fundamentais, já a parte da doutrina entende que já se encontra um pouco flexibilizada, que é o caso, por exemplo, de a gente poder, hoje, né, alienar o direito ao nosso nome, né, possível. A jurisprudência permite isso, por exemplo, em atividades empresariais. Mas a regra também é que não se pode, né, a doutrina clássica, que não se pode alienar os direitos fundamentais. Imprescritibilidade. Isso aqui é muito interessante. Impõe que o decurso do tempo, ele não impede o exercício do direito fundamental. Então, são duas coisas diferentes. Existem a imprescritibilidade dos direitos fundamentais, quer dizer que o decurso do tempo não aniquila aqueles direitos fundamentais, ele perdura. Mas, por outro lado, existe também a questão de um prazo para que você possa requerer uma reparação indenizatória. A doutrina faz essa diferenciação, inclusive caiu na prova Defensoria do Paraná, que é o seguinte, ó, os direitos fundamentais são imprescritíveis, ou seja, o decurso do tempo não faz com que eles se extingam, não faz com que eles se aniquile. Só que, para que eu possa ter uma pretensão para cobrar uma indenização em razão de uma violação do direito fundamental, esta pretensão de cobrança econômica, esta pretensão, ela é prescritível, tá bom? Ela é prescritível. Concorrência, ela impõe, né, ela é severa que os direitos fundamentais, eles podem ser exercidos de forma concorrente. Mais de uma pessoa pode estar exercendo o mesmo direito fundamental. É o caso, por exemplo, do direito de reunião. O direito de reunião tem ali várias pessoas que estão exercitando o mesmo direito fundamental, que é a liberdade de reunião e irrenunciabilidade. Muito interessante também esse ponto, quer dizer o seguinte, que os direitos fundamentais, eles não podem ser renunciáveis. Eu posso até não exercitá-los, só que eu não posso renunciar. Então, são coisas diferentes. Então, a irrenunciabilidade impõe que os direitos fundamentais, eles não podem ser renunciados. Por outro lado, o seu exercício, né, o titular, se quiser, pode não exercê-lo. E relatividade, todo mundo estuda na faculdade, né, enfim, na vida acadêmica, que os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Então, a característica dos direitos fundamentais é exatamente essa relatividade. Só que tem um detalhe, vou contar uma coisa para vocês aqui. A doutrina, principalmente do direito internacional, isso, às vezes, cai em uma prova discursiva e é bom você dissertar, ela entende que existem dois direitos, que eles são absolutos. Vocês sabiam disso? Vou te dizer, é o direito de não ser torturado e o direito de não ser escravizado. Esse direito de não ser escravizado e de não ser torturado é trazido, por exemplo, pelo Norberto Bobbio, ele traz, são dois direitos que a doutrina entende como direitos absolutos. Mas a regra é que é possível, né, os direitos fundamentais serem relativizados. E qual é o fundamento dos direitos fundamentais? Da onde vem a justificativa da existência dos direitos fundamentais? Temos o fundamento juiz naturalista, que diz que os direitos fundamentais, eles existem independentemente de estarem positivados em um documento jurídico. E já a doutrina positivista vai dizer o seguinte, são direitos fundamentais aqueles que estão positivados. No caso aqui presente, como eu falo direitos fundamentais, positivados em uma Constituição Federal. É óbvio que a nossa Constituição Federal, ela vai ampliar esse leque, né? Nossa Constituição Federal reconhece a fundamentalidade, não só dos direitos fundamentais que estão na Constituição, mas como estão também, por exemplo, em tratados internacionais. É lá, a gente vai ver já já esse ponto, que é o que se chama de abertura de material que a Constituição faz, essa expansividade para permitir e reconhecer a fundamentalidade de outros direitos fundamentais, não apenas aqueles que estão no texto constitucional. Falando em direitos fundamentais, temos que falar uma teoria que também as provas de concurso adoram, que é o quatro status de Heleneck. Umas pessoas chamam de Heleneck, mas chamam de Heleneck. O que seria esses quatro status de Heleneck? Heleneck, ele vai fazer uma classificação no tocante a atuação estatal e a atuação do indivíduo em relação aos direitos fundamentais. Primeiro status que o Heleneck traz aí é o chamado status passivo. Nesse status passivo, o indivíduo, ele se encontra em uma posição de subordinação em relação aos poderes públicos, tendo apenas deveres perante o Estado. É o início da nossa sociedade, né? Em que vivíamos em absolutismo, monarquia. Naquela época na monarquia não se falava em direitos, se falava apenas em deveres. Então, o indivíduo ele tinha uma total subordinação em relação ao governante. Então, ele só tinha deveres. Os direitos foram conquistados posteriormente e a gente vai ver com o primeiro documento grande trazido pacificamente pela doutrina, com a carta magna de 1215, que foi um dos primeiros documentos que passou a reconhecer minimamente direitos fundamentais àquela sociedade. Outro detalhe, segundo status, nós temos primeiro status passivo, em que o indivíduo está na posição de subordinação em face do Estado, e aí nosso exemplo é monarquia e absolutismo. Segundo status é o status negativo. Já nesse status negativo, é através dos primeiros documentos, aí a carta magna de 1215, em que passou-se a reconhecer ao cidadão alguns direitos também. E aí foi imposto ao Estado uma conduta negativa, uma conduta de abstenção. E aí a gente tem aqui um exemplo, né, desse, da conduta negativa, a parte do Estado, a conduta de abstenção, os primeiros direitos, que eram os direitos civis e os direitos políticos. Então, o status negativo, ele, o indivíduo é titulado direito e é imposto ao Estado uma conduta de abstenção. Então, um exemplo claro são os subimentos dos primeiros direitos, chamados direitos de primeira geração, também chamados direitos de primeira dimensão. São aqueles direitos que impõem ao Estado uma postura de abstenção. Terceiro status é o status positivo. Nesse status positivo, o indivíduo, ele é beneficiado por parte do Estado com prestações positivas. São os direitos de segunda geração e dimensão, que são aqueles direitos, ao contrário do status negativo, que impõem ao Estado uma postura de abstenção, né, aí são desenvolvidos liberdades individuais, como uma liberdade de expressão, direito de vir, liberdade de reunião. Já no status positivo, há uma imposição por parte do Estado para que ele preste, para que ele faça uma conduta positiva em prol do indivíduo. Por isso é chamado de status positivo. Então, ele é ligado aos direitos sociais. E o último é o status ativo. É o status que o Relinek entende que o indivíduo aqui agora, ele passa a influir também na vida estatal, participando politicamente da opinião do Estado. Olha, esses direitos aí, a gente pode falar de direitos políticos. É a partir desse status que o indivíduo, não só ele tem direitos reconhecidos por parte do Estado, mas também agora ele participa ativamente dos humus na nação, sobretudo através do voto. Então, o status passivo, relação o indivíduo com a monarquia. Status negativo, podemos aí ter exemplos de direito de primeira geração, que são direitos civis, liberdades individuais. Estados positivos, temos como exemplo os direitos de segunda geração, segunda dimensão, direitos sociais. E o status ativo, também temos como exemplo direito de primeira geração, que é um direito que não só reconheceu os direitos civis e liberdades individuais, como também passou a reconhecer os direitos políticos. Acompanhe comigo aqui. Evolução dos direitos fundamentais. E aí dentro da evolução, a gente vai falar, né, ele é muito interligado com os status aí trazidos por Rialinec. Quem é que criou essa classificação de primeira geração, segunda, terceira? Eu falo de geração ou dimensão, por quê? Porque o Bonavides, Paulo Bonavides, uma doutrina mais moderna, entende que esse nome geração já está superado. Porque geração dá a entender que quando a gente chega na segunda, é como se a primeira fosse excluída. Quando eu chego na terceira, é como se a segunda e a primeira não mais existissem. Mas não é isso que ocorre na prática. Por isso que o nome mais adequado, trazido pelo Paulo Bonavides, trazido por uma doutrina mais moderna, é dimensão, que dá um ar de uma cumulatividade. Então, quando eu tenho um direito de primeira dimensão e passo por segunda dimensão, não quer dizer que o de primeira não existe mais. Ele continua sendo protegido, mas eu tenho um novo direito agora para ser protegido, que é o de segunda, depois eu tenho um de terceira, então de quarta. Então, o nome mais tecnicamente utilizado na doutrina hoje é direito de primeira geração, melhor não, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão e vamos já já esmiuçar todos esses direitos. Acompanhe comigo, vamos falar da primeira. Vou falar geração ou dimensão, porque às vezes na prova vai lá e cai geração, aí você não lembra que também tem esse nome geração. Essa primeira geração ou dimensão são esses direitos, já falei aqui, surgidos no Estado Liberal. Então, a grande gênese desse direito é a carta magna de 1215 na Inglaterra, em que os barões chegaram lá frente ao rei João sem terra e falou, olha, só temos deveres aqui na Inglaterra, também gostaríamos de ter alguns direitos reconhecidos, porque se a gente não tiver direitos reconhecidos, a gente pode passar a não mais cumprir esses deveres. Então, assim, foi levado isso para o rei João sem terra e o rei João sem terra acabou pactuando, concordando em estabelecer um dos primeiros documentos trazidos pela doutrina em que houve uma sistematização de direitos fundamentais. E aí foram reconhecidos esses direitos, chamados direitos de primeira dimensão, que são direitos ligados a direitos civis, direitos políticos, direitos de participação política, direitos ligados a liberdades individuais. Então, podemos fazer um resumo que os direitos de primeira geração ou de primeira dimensão são direitos ligados à liberdade. E aí, óbvio, tivemos outras cartas na época aí que também influenciaram esses direitos, como a Declaração Americana de Independência, a Declaração Francesa. Interessante que aqui, eu coloquei aqui, né, Declaração Francesa e Revolução Francesa influenciou também a sistematização dos direitos fundamentais e essas datas, às vezes, mesmo o SEBRASP coloca na prova datas diferentes para confundir o candidato. Então, além de você conhecer o evento que influenciou o desenvolvimento dos direitos fundamentais, é indispensável também que, assim, vez ou outra, você também dê uma memorizada nas datas. Maravilha? Vamos lá. Segunda geração, segunda dimensão. Aqui, são direitos, olha, primeira dimensão, né, são direitos que tinham uma imposição para o Estado de uma conduta de abstenção. Então, assim, o Estado, ele tinha que se abster para que você pudesse exercer seus direitos. Então, assim, se abster de praticar prisão ilegal, se abster de impedir as pessoas de se reunirem, se abster de intervir na sua liberdade de pensamento. Então, a primeira geração é postura de abstenção por parte do Estado. Só que tem um detalhe. Às vezes, na prova, cai assim, ó. Primeira geração, então, impõe ao Estado uma conduta 100% de maneira negativa. Não, é predominantemente negativa, porque a doutrina moderna diz o seguinte, que mesmo os direitos de primeira dimensão ou geração, às vezes, ele impõe ao Estado uma conduta proativa. É o caso, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. A doutrina moderna entende que a dignidade da pessoa humana pode se enquadrar nos conceitos de primeira dimensão. E a dignidade da pessoa humana é algo que o Estado tem que promover. Então, o conceito clássico, ele deixa claro que o direito de primeira dimensão ou geração impõe ao Estado uma conduta de abstenção. Só que, se cair na sua prova, o Cebrás pode falar isso aí. Então, quer dizer que primeira geração e dimensão só é conduta de abstenção? Não. A doutrina moderna entende que predominantemente de abstenção, só que por vezes também impõe por parte do Estado uma conduta proativa, uma conduta também de prestação. Já o de segunda dimensão, não. Aqui é também eminentemente prestativo. Aqui exige do Estado uma conduta positiva, porque todo mundo já tinha liberdade de expressão, liberdade de reunião, só que isso não é o suficiente para uma vida em sociedade. É necessário educação, moradia, saúde, por isso foi ao Estado e passou a exigir o quê? Agora, Estado, você durante muito tempo se absteve, né, para que eu possa, pudesse exercitar minhas liberdades individuais, agora eu preciso que você volte, você volte para prestar, para que me dê educação, me dê saúde, me dê moradia. Então, os direitos de segunda dimensão são os direitos sociais, também chamados, por outro lado, os direitos econômicos. E aí tem um detalhe, né, onde eles começaram a ser desenvolvidos? E aí a gente tem algumas cartas aí, Constituição do México, a Constituição do Weimar e a brasileira, sobretudo, de 34, começa ali um desenvolvimento, um catálogo de reconhecimento dos direitos sociais no Brasil. Vamos estudar aí na próxima aula o que são os direitos sociais, que a gente vai ver, moradia, educação, saúde, dentre outros, previdência. Então, eles começaram a ser desenvolvidos nesta época aqui. Quando a gente fala em direitos sociais de segunda geração, temos que lembrar um detalhe. Existe no Brasil, né, uma construção jurisprudencial e doutrinária, o princípio da proibição do retrocesso social. Que princípio é esse? É um princípio que não é expresso. É um princípio implícito, que impõe que aquelas conquistas, aqueles direitos que já foram conquistados e incorporados na sociedade, eles não podem regredir. Então, sobretudo, essa teoria é utilizada nos direitos sociais. Então, se eu tenho um direito social que já está conquistado, que já está incorporado à sociedade, impõe ao legislador não mais regredir por parte desse direito. Óbvio que a jurisprudência do STF, vez ou outra, dá uma flexibilizada, coloca um princípio da proporcionalidade para ponderar com ele, mas é importante que vocês saibam esse conceito. Princípio da proibição do retrocesso social, também chamado de princípio efeito clique. Então, o sinônimo dele é princípio efeito clique. Uma vez caiu na prova de procurador da república e muita gente não soube responder. Candidato, o que é princípio do efeito clique? Por quê? Aí muita gente realmente, às vezes, você sabe até o conceito, mas como você não conhece o sinônimo, muitas vezes você não consegue dissertar bem naquela prova. Então, é um princípio implícito do nosso texto constitucional. Terceira geração. Olha, na terceira geração, eu tenho agora direitos que não pertencem a um indivíduo específico, mas são direitos que pertencem a toda uma colatividade. É o caso, por exemplo, do direito ao meio ambiente, direito de autodeterminação dos povos, direito ao desenvolvimento. Então, se eu pudesse resumir, primeira geração eu tenho direitos vinculados à liberdade, segunda geração eu tenho direitos ligados à igualdade. Por que igualdade? Porque só a partir do momento que eu dei, ofereça moradia, educação, saúde para todo mundo, que eu consigo, só a partir de então, que eu vou conseguir ter uma igualdade na sociedade. Por isso, são direitos ligados à igualdade. Já o de terceira geração, são direitos ligados à fraternidade. São direitos que não pertencem a um indivíduo específico, mas necessitam serem salvaguardados pelo Estado. São direitos difusos. E aí, é o caso do meio ambiente. Quarta geração, são direitos ligados à globalização dos direitos fundamentais. E aí, a gente tem alguns exemplos, como engenharia genética, trazida por Norberto Bobbio, e o Bonavides traz três direitos que são materializados na quarta geração. Democracia, informação e pluralismo político. Já o de quinta geração, o Bonavides vem trazer, que é o direito à paz. Direito à paz para Bonavides. O direito à paz fica na quinta geração de direitos. Tranquilo? Maravilha? Então, quinta geração, é óbvio que a gente tem sexta, sétima, são conceitos ainda que não estão bem sistematizados. Mas para fim de prova, atualmente, até a quinta geração, já é suficiente para que você acerte boa parte das questões, ou até de maneira integral. O próximo tópico que iremos abordar nessa aula de hoje são as dimensões dos direitos fundamentais. Acompanhe comigo, olha no seu slide. Temos duas dimensões, a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva. Logo de início, eu quero deixar muito claro que quando a gente estuda dimensão, é como se você estivesse olhando uma moeda. Uma moeda tem duas faces, tem a cara e tem a coroa. Quando vamos estudar as dimensões, vai ter a dimensão subjetiva, e a objetiva vai complementar a dimensão subjetiva. Não é que hoje, odiarnamente, estamos falando mais de dimensão objetiva, que a dimensão subjetiva já não mais existe. Ao contrário, uma complementa a outra. Vamos falar pela primeira vez sobre a dimensão subjetiva. O que seria a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais? Acompanhe comigo. Consiste na análise dos direitos fundamentais, na perspectiva do titular em face do Estado. Em outras palavras, constitui uma faculdade do titular do direito, de exigir por parte do Estado uma conduta negativa, e aí uma conduta ligada aos direitos fundamentais de primeira geração, uma conduta de abstenção, ou exigir por parte do Estado uma conduta positiva, conduta ligada aos direitos sociais, direitos culturais, são aqueles direitos de segunda dimensão. Olha no seu slide aí, o organograma que eu fiz. Olha, titular do direito, que tem uma obrigação, que cria uma faculdade de exigir uma conduta negativa ou uma conduta positiva em face do Estado. Então, a relação aqui é entre o titular do direito e o Estado. Logo, essa teoria é chamada teoria clássica e que defende que a aplicação dos direitos fundamentais se restringe à relação do titular do direito contra o Estado. Aqui eu não tenho como falar da possibilidade de aplicação de direitos fundamentais em face de particulares. Aqui, esta relação é aquela relação clássica em que se falava apenas que única ente que poderia violar um direito fundamental era o Estado em relação ao indivíduo. Então, esta teoria, esta dimensão subjetiva, por muito tempo, se predominou na doutrina. Só que, ao longo do tempo, começou a se desenvolver a chamada dimensão objetiva. Lembra da moeda? Moeda tem duas faces, cara ou coroa. Então, de um lado, temos a dimensão subjetiva, agora, complementando a dimensão subjetiva, temos também a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Então, na dimensão objetiva dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais, eles constituem uma ordem objetiva de valores. São princípios básicos que integram a ordem jurídica constitucional e, por isso, merecem por parte do Estado uma proteção, independentemente de postulação individual daqueles direitos. Em outras palavras, quando eu analiso os direitos fundamentais na dimensão objetiva, impõe ao Estado uma conduta de proteger os direitos fundamentais, independentemente se o indivíduo vai postular aquele direito fundamental lá em relação ao Estado. Então, contrariamente à dimensão subjetiva, em que os direitos fundamentais apenas eram protegidos e acolhidos após a pretensão do indivíduo em face do Estado, aqui na dimensão objetiva, o indivíduo não precisa postular a proteção daquele direito ao Estado. O Estado, independentemente de postulação, deve proteger os direitos fundamentais de todos. E esse dever de proteção por parte do Estado, quando eu falo Estado, eu estou falando todos os poderes. Poder legislativo, poder executivo, inclusive o poder judiciário. E aí a dimensão objetiva, ela gera três importantes consequências. Olha no seu slide aí, o fluxograma que eu fiz aí. Olha aí, ó. A dimensão objetiva, ela vai gerar primeiro a chamada eficácia vinculante. Olha que consequência interessante. A eficácia vinculante é aquele princípio que determina que os direitos fundamentais vinculam a todos os poderes. Todos os poderes devem proteger os direitos fundamentais. E é em razão dessa dimensão objetiva, dessa eficácia vinculante, que muitas vezes o poder judiciário pratica o que chama de ativismo judicial. Que como o poder judiciário também tem o dever de proteção dos direitos fundamentais, quando esses direitos não são protegidos pelo poder executivo, pelo poder legislativo, através de políticas públicas, excepcionalmente o judiciário tem que implementar essas políticas públicas através do ativismo judicial. Então, além dessa primeira consequência importante, que passa a partir de então os direitos fundamentais ter vinculação para todo o Estado, para todos os poderes, emanando a proteção de todos eles em relação à sociedade, tem uma segunda consequência importante. Que consequência é essa? Olha no seu slide. Eficácia irradiante. O direito alemão chama muito de eficácia em cascata. Porque a partir de então os direitos fundamentais, eles condicionam a validade de todo o direito. ou seja, todos os direitos, todas as normas jurídicas, para que tenham validade frente a essa nova ordem constitucional, tem que estar em consonância com os direitos fundamentais. Então, é como os direitos fundamentais, eles fossem parâmetro para toda a ordem jurídica, condicionam toda a interpretação e toda a aplicação de todas as normas jurídicas. Por isso que é efeito em cascata. Ele vai se irradiando em todos os ramos jurídicos. Então, se eu tenho uma norma penal, ela só vai ter validade se ela estiver em consonância com os direitos fundamentais. Se eu tenho uma norma, por exemplo, no direito civil, ela só vai ter consonância se ela estiver em consonância com os direitos fundamentais. Então, ele é uma espécie de filtragem, para que a norma tenha validade, tem que passar agora, a partir de então, pela filtragem dos direitos fundamentais. E a terceira consequência importante, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A partir da dimensão objetiva, a lei dos direitos fundamentais, emanar dever de proteção deles por parte de todo o Estado, a lei de emanar eficácia irradiante, no sentido de que todas as normas jurídicas, para que tenham validade, tenham que passar pelo filtro, pelo crivo de direitos fundamentais, a partir de agora, defende-se também a aplicação dos direitos fundamentais também nas relações particulares. Lembra lá na dimensão subjetiva, o que era a dimensão subjetiva? Era a faculdade de um titular exigir uma conduta positiva ou negativa por parte do Estado. Ou seja, positiva, direitos de segunda dimensão, e negativa, direitos de primeira dimensão. É o caso, por exemplo, do indivíduo solicitar medicamento por parte do Estado. Essa postulação, ela está na dimensão subjetiva. O indivíduo vai ao judiciário, exigir ao Estado para que o Estado pague o medicamento. Está muito na concepção subjetiva, que era exigir do Estado uma conduta positiva. Só que, por outro lado, a relação era apenas entre indivíduo e Estado. Eu não podia, na dimensão subjetiva, aplicar, por exemplo, os direitos fundamentais entre dois particulares. Então, vou dar um exemplo. Se o indivíduo, ele integrasse uma associação de classe e recebesse uma cartinha dizendo lá, a partir dessa data, você mais não compõe a associação de classe. E aí o indivíduo, poxa, eu não fui notificado, não me manifestei, não tive direito de defesa, me tiraram arbitrariamente. Na dimensão subjetiva, quando ele postulasse em juiz, olha, judiciário, eu fui excluído de uma associação, sem direito ao contraditório, ampla defesa, na dimensão subjetiva, que era aquela que aplicava anteriormente, o judiciário ia falar, a gente não pode fazer nada, vigora a liberdade contratual, vigora a relação da autonomia privada, porque os direitos fundamentais não se aplicam na relação entre particulares, só que isso superou. A partir do momento que eu enxergo os direitos fundamentais, não só na dimensão subjetiva, mas agora na dimensão objetiva, como a ordem objetiva de valores, os direitos fundamentais agora passam também a ser aplicados na relação entre particulares. Então se o indivíduo retira você de uma associação, sem lhe dar ampla defesa, sem lhe dar contraditório, você pode postular judicialmente a anulação daquela sua exclusão, porque houve nessa relação o não cumprimento de direitos fundamentais previstos na Constituição. E aí essa eficácia horizontal, direitos fundamentais, por que eficácia horizontal? Ou seja, há agora eficácia também entre particulares. Antigamente a eficácia era apenas o que? Vertical. Então na sua prova, se cair, vai dizer o seguinte, que a dimensão subjetiva está atrelada à eficácia vertical dos direitos fundamentais. Já a dimensão objetiva, ela permite também a eficácia horizontal, ou seja, a aplicação dos direitos fundamentais entre particulares. Outro exemplo, a questão, já chegou no STF também, já chegou vários casos no STF, o STF tem que se manifestar, tinha um caso em que uma empresa estrangeira, ela dava mais benefícios, né, aqui no Brasil para funcionários estrangeiros do que funcionários brasileiros. E o STF anulou essa discriminação, porque violava a igualdade, violava a hisonomia, que não deixa de ser um direito fundamental. Então é muito claro nesse julgado que o STF deixou claro que é possível aplicar nas relações privadas também os direitos fundamentais. Só que dentro dessa teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, existem subteorias. Vamos estudá-las. Acompanhe comigo no seu slide. Quanto à eficácia dos direitos fundamentais em relação às relações privadas, a primeira teoria é a teoria da ineficácia horizontal, ou eficácia vertical. Essa teoria defende que entre os direitos fundamentais não há aplicação na relação entre particulares. A única hipótese de aplicação dos direitos fundamentais é na relação entre o indivíduo e o Estado. Lembra lá da dimensão subjetiva que nós estudamos agora atrás? É exatamente essa perspectiva, que os direitos fundamentais só se aplicam na relação entre indivíduo e Estado. Então, por muito tempo, essa teoria foi aplicada no direito norte-americano. Então, se o indivíduo entrasse na justiça porventura quanto ao seu empregador por aquele empregador estar violando um direito fundamental seu, a Suprema Corte negava procedência àquela demanda sob a legativa de que naquela relação deveria prevalecer a liberdade de contratar, deveria prevalecer a autonomia privada e não a aplicação dos direitos constitucionais que estavam previstos porventura na Constituição norte-americana. Então, a teoria da ineficácia horizontal ou aquela que defende apenas a eficácia vertical em última análise não tem uma salvaguarda tão extensa assim dos direitos fundamentais. E aí, ao longo do tempo foi desenvolvendo outras teorias. E aí temos a segunda teoria que seria uma teoria intermediária que também houve desenvolvimento nos Estados Unidos no sentido de que passou-se a entender pela aplicação dos direitos fundamentais também na relação entre pessoas particulares. Só que uma dessas pessoas tinha que exercer uma atividade tipicamente estatal. Então, se eu tinha uma relação entre particulares em que nenhuma das duas exercesse atividade tipicamente estatal, eu não aplicava direitos fundamentais. Mas se uma das duas exercesse uma atividade tipicamente estatal, como é o caso fornecimento de energia, fornecimento de água, fornecimento de gás, entre outros exemplos, aí sim eu poderia aplicar naquela relação os direitos fundamentais. É óbvio que esta teoria, a segunda teoria, já vem salvaguardar mais direitos do que, por exemplo, a primeira teoria. Só que aqui no Brasil, Alemanha, dentre outros países, começou também o desenvolvimento de uma teoria que passou a reconhecer agora eficácia horizontal ampla aos direitos fundamentais na relação entre particulares. Então, a eficácia horizontal na relação entre particulares, essa eficácia na relação entre particulares, temos que lembrar que decorre de onde? Na dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Quando a gente chega agora na eficácia horizontal que esta teoria passa a partir de então permitir que os direitos fundamentais se apliquem também às relações privadas, temos dentro dessa teoria mais duas subteorias. O direito adora isso, é teoria, subteoria, subteoria, mas vamos lá. dentro da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, temos duas subteorias. A primeira teoria que defende o seguinte, realmente, os direitos fundamentais aplicam-se às relações entre os particulares, só que para que haja essa aplicação não basta que esse direito esteja apenas previsto na Constituição, tem que ter uma intermediação legislativa ou convencional autorizando a aplicação desse direito. eu vou dar um exemplo, é como se numa relação que o indivíduo ele integra uma associação de classe e aí ele foi excluído da associação sem ampla defesa, sem contraditório, para que eu aplique, para que eu reconheça a aplicabilidade daquele direito fundamental naquela relação privada, eu tenho que ter essa autorização ou numa lei que diga assim, olha, nas relações entre particulares, entre associações, aplicam-se o contraditório, ampla defesa, ou eu tenho que ter, por exemplo, uma autorização numa norma convencional, num regulamento ali da associação, num regulamento da empresa, ou seja, eu reconheço a possibilidade de aplicação, só que eu tenho que ter uma autorização que tem que ser ou de uma lei infraconstitucional ou de uma norma convencional. Então, o fato daquele direito estar na Constituição por si só, ele não aplica-se diretamente às relações, por isso, o nome dessa teoria é chamada de eficácia horizontal indireta ou mediata. é aquela eficácia que necessita de uma intermediação ou por uma lei ou por uma norma convencional. Já a segunda teoria, esta realmente é o melhor dos mundos para a proteção dos direitos fundamentais. Ela defende que a eficácia horizontal dos direitos fundamentais se aplica de maneira imediata. basta que a Constituição tenha a previsão da norma, então, contraditório da Constituição, ampla defesa, direito de reunião, dentre outros direitos, basta aquela previsão na Constituição que é o suficiente para eu aplicar nas relações privadas. Então, porventura, se eu tenho um indivíduo lá que trabalha para uma empresa e aí, lá naquela empresa, há uma revista íntima, toda vez que ele sai do emprego, ele tem que tirar a roupa para o maior presidente, trabalha em uma empresa que vende cuecas, então, roupas íntimas, toda vez que ele sai, ele tem que tirar a roupa para mostrar que ele não está levando a cueca, não está furtando a cueca. Aquilo ali é revista íntima. Então, na perspectiva da eficácia horizontal e imediata, não precisa que a norma da empresa diga assim, a esse indivíduo aplica-se o direito à intimidade. Não precisa que uma norma infraconstitucional diga, a este indivíduo tem que ser aplicada uma proteção da sua honra, da sua intimidade. Não precisa. basta que a Constituição, e hoje a Constituição diz que há proteção do direito à intimidade, proteção do direito à honra, isso por si só, dignidade da pessoa humana, isso por si só, já é o suficiente para nesta relação ter que ter a proteção dos seus direitos fundamentais. Então, na eficácia horizontal e imediata, os direitos fundamentais se aplicam de maneira imediata, sem necessidade de intermediação nem legislativa, nem convencional às relações privadas. Então, aqui só um resumo aqui para a gente entender. Direitos fundamentais é como se fosse uma moeda, que tem duas faces. Uma face tem uma dimensão subjetiva, que enxergava os direitos fundamentais apenas como uma relação entre o indivíduo e o Estado, e entre eles tinha uma obrigação objetiva positiva ou objetiva negativa por parte do Estado. Já a segunda dimensão, que é outra face da moeda, enxerga os direitos fundamentais numa dimensão objetiva, em que defende que os direitos fundamentais são um conjunto de valores, uma ordem objetiva de princípios que emanam por parte do Estado um dever de proteção. Logo, a partir dessa dimensão objetiva, o Estado e o poder legislativo, executivo, judiciário, devem proteger os direitos fundamentais independente de postulação do indivíduo. Não precisa que o indivíduo postule aquele direito para que o Estado proteja aquele direito fundamental. E essa dimensão objetiva vai ter como consequência a eficácia vinculante, vinculante em todos os poderes, eficácia irradiante, fazendo com que qualquer direito fundamental ele tenha o poder de condicionar a validade de todo o ordenamento jurídico, então a partir de então chamada eficácia irradiante para que qualquer norma tenha validade no nosso sistema jurídico, ela tem que passar pelo filtro dos direitos fundamentais e a terceira consequência vai permitir a partir dessa dimensão objetiva a chamada eficácia horizontal. que reconhece a possibilidade de eu aplicar a partir de então os direitos fundamentais também em uma relação privada. E aí temos um caso interessante no Brasil que se utilizou dessa dimensão objetiva para que o judiciário pudesse atuar. Quando o judiciário ele exerce a sua função de proteção dos direitos fundamentais implementa políticas públicas nada mais é do que ele está materializando a dimensão objetiva que impõe não só ao legislativo e ao executivo o dever de proteger os direitos fundamentais mas impõe também ao judiciário. E aí em alguns momentos o judiciário tendo em vista a omissão do legislativo e a omissão do poder executivo às vezes o judiciário de maneira excepcional tem que implementar por exemplo políticas públicas. é o caso é o caso o julgado recente do chamado estado de coisas inconstitucionais em que o STF reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro vivia em um estado de coisas inconstitucionais e aí quando o judiciário percebeu isso que tinham violações maciças aos direitos fundamentais dos presos lá o judiciário fez uma decisão proferindo implementando várias políticas públicas que deveriam ser originariamente implementadas por quem? legislativo e poder executivo mas como esses poderes não agiram adequadamente tendo em vista a dimensão objetiva e o dever de proteção também por parte do poder judiciário excepcionalmente teve que implementar essa política pública e que a doutrina chama o chamado denominado ativismo judicial teoria de eficácia diagonal isso aqui é mais para fim de prova cara muito de sebrás a teoria de eficácia diagonal é aquela em que é aplicada na relação em que há desequilíbrio entre as partes relação consumerista quando eu tenho uma relação consumerista eu posso dizer que ali há uma eficácia diagonal de direitos fundamentais é mais um controle doutrinário então toda vez que tiver uma relação em que há desigualdade entre as partes eu posso dizer que ali se aplica não só a teoria horizontal de direitos fundamentais mas eu posso reconhecer também a eficácia diagonal quem são os destinatários de direitos fundamentais os brasileiros os estrangeiros residentes ou em trânsito no Brasil o cara que parou aqui fez uma conexão também a ele são garantidos direitos fundamentais pessoas físicas como jurídicas olha pessoas jurídicas também tem direito fundamental a gente às vezes confunde isso caiu recentemente também na prova do que direito fundamental é como se todo direito fundamental tivesse uma relação com a dignidade da pessoa humana não a dignidade da pessoa humana ela vai nortear toda a nossa Constituição Federal ela é um grande bússola para a nossa Constituição Federal só que não é ela por si só que define se um direito é fundamental não porque eu posso ter direitos fundamentais não ligados à pessoa humana como é o caso de eu assegurar por exemplo o direito ao nome é uma empresa a honra da empresa então o STF a doutrina reconhece pacificamente também direito fundamental às pessoas jurídicas e aqui tem até a súmula 227 do STJ que vai dizer o seguinte a pessoa jurídica pode sofrer inclusive o que? Dando moral aplicação imediata que é bem interessante o artigo 5º para o primeiro vai dizer o seguinte os direitos fundamentais possuiriam aplicação imediata olha aplicação imediata eu vou trazer aqui o conceito do Ingo Sarland Ingo Sarland entende que esta essa disposição é uma disposição meramente principiológica porque apesar dos direitos todos os direitos possuem eficácia jurídica ou seja demandam obrigatoriedade até porque a construção tem força normativa mas a sua aplicabilidade nem sempre é imediata então se cai na sua prova os direitos fundamentais tem aplicação imediata tem porque é o texto expresso da constituição mas se perguntarem ele tem aplicabilidade imediata aí vai depender do contexto que é trazido a questão porque aplicabilidade ela tem relação com eficácia e nem todos os direitos eles tem eficácia imediata esta aplicação que é trazida pelo legislador é mais ou menos assim olha nós como legisladores colocamos na construção esse artigo para deixar claro para os intérpretes que os direitos fundamentais na medida do possível devem ser reconhecidos a eles a máxima eficácia mas nem sempre essa eficácia é o que acontece no caso concreto então ter aplicação imediata é um desejo do legislador que talvez algum dia todos esses direitos o tenham é desejo do legislador que no caso concreto a gente tem que tentar o máximo possível encontrar essa eficácia mas a aplicabilidade a eficácia social não eficácia jurídica desse direito muitas vezes ela não é imediata é o caso dos direitos sociais o fato de os direitos sociais estarem na construção direito à moradia saúde educação você não pode já exigir do estado uma conduta positiva de forma imediata a construção exige que nesses direitos sociais e a doutrina também exige uma regulamentação até porque os direitos sociais em regra são direitos que levam custos já pensou se todo mundo batesse na prefeitura no estado e exigisse um hospital de ponta exigisse uma educação de ponta seria o ideal mas não tem dinheiro para tudo pelo menos aparentemente não se tem dinheiro para tudo então a aplicação é imediata só que esse conceito como eu lhe falei tem um caráter apenas principiológico conforme defende Ingo Sarlat e aí eles tem aplicação imediata ou seja eles tem obrigatoriedade eles tem força normativa só que nem todos esses direitos vão ser vão ter eficácia social imediata eficácia jurídica diferente de eficácia social eficácia jurídica é que todos os direitos eles estão perfeitamente dentro do ordenamento jurídico é perfeitamente estruturados para produzir efeitos ou seja eles foram criados pelo legislador devidamente inseridos na construção seja de maneira derivada ou seja de maneira originária e estão prontos para produzir efeitos eficácia jurídica é o fato de eles estarem na construção já o suficiente para ter eficácia jurídica mas eficácia social nem todos os direitos fundamentais possuem de forma imediata e aí o José Afonso da Silva ele vem trazer uma classificação quanta eficácia social dos direitos fundamentais e aí a primeira classificação é normas de eficácia plena imediata ou integral são também chamados direitos autoexecutáveis para ele existem alguns direitos que tem aplicabilidade imediata existem alguns direitos que são autoexecutáveis ou seja basta a disposição na construção é o suficiente para que tenha obediência por parte do Estado por parte de todos vou dar um exemplo quando a construção diz assim ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante eu não preciso ter uma lei para regulamentar isso aí a mera inserção na construção é o suficiente para a obrigatoriedade por parte de todos outra coisa o STF entende que as normas que instituem procedimento por exemplo a norma que institui mandato de junção norma que institui mandato de segurança norma que institui o habeas corpus são normas também que tem aplicação imediata ainda que não houvesse uma regulamentação legislativa e todas possuem regulamentação seriam normas que já de pronto deveriam ser observadas pelo poder público em geral segundo tipo de norma de eficácia contida as normas queridos e queridas de eficácia contida são aquelas normas que também tem eficácia imediata elas produzem efeitos só que o legislador pode posteriormente restringir alguns efeitos dessa norma então são normas que os seus efeitos podem ser restringidos no futuro então pode é pode porque o legislador se quiser ele não restringe então ela é bem parecida com as primeiras que tem eficácia imediata só que aqui a segunda ela tem eficácia imediata só que o legislador se quiser pode restringir alguns efeitos dessas normas quer ver um exemplo e essa restrição pode ser por ato administrativo pela própria constituição ou pela lei infraconstitucional vamos lá o artigo da constituição artigo 7º 6º 33 vai dizer o seguinte é proibido o trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos então aqui é uma prescrição da constituição uma proibição que tem eficácia imediata é proibido o trabalho aí de insalubre ou perigoso para menores de 16 e qualquer trabalho para menores menores de 18 e qualquer trabalho para menores de 16 só que é uma norma que ao final dessa norma ela permite que o legislador faça uma restrição dessa proibição e qual é a restrição que é trazida pelo legislador olha é proibido o trabalho noturno insalubre a menores de 18 anos é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos então essa última parte restringe o efeito da proibição ou seja cria uma exceção à proibição toda vez que a norma traz uma exceção ao seu comando traz uma possibilidade de restrição ao seu comando é uma norma de eficácia contida já a norma de eficácia limitada são normas que estão na constituição só que para que elas produzem eficácia social demanda o que? uma regulamentação legislativa e aí vamos dar um exemplo aqui pode ser legislativa através de uma emenda constitucional enfim uma regulamentação a posteriori então por exemplo tem dois tipos de normas de eficácia limitada temos aquelas normas que estão na constituição que demandam a regulamentação normas relativas por exemplo a organização de poderes vou dar um exemplo quando a constituição diz assim aguição descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa constituição a DPF será apreciada pelo supremo na forma da lei que lei é essa? foi a lei que regulamentou a DPF então toda vez que a constituição diz que vai ter uma norma para regulamentar o exercício de algum poder seja o exercício do poder judiciário seja o exercício do poder legislativo seja o exercício do poder executivo é uma norma de eficácia limitada agora se a constituição traz um artigo que deixa claro que para que tenha aquela eficácia demanda uma regulamentação legislativa mas não é uma norma vinculada à organização de poderes mas é uma norma vinculada por exemplo a direitos fundamentais a gente chama de eficácia limitada de natureza de norma o que? programática o que são normas programáticas são aquelas normas acompanhe comigo no slide que estabelecem diretrizes ou programas de ação a serem implementadas pelos poderes públicos então vamos colocar um exemplo de normas programáticas o artigo 6º lá que vai trazer educação saúde ali são intenções do legislador que aqueles direitos fundamentais algum dia sejam conquistados só que as normas de eficácia limitada que são as normas programáticas que você não pode no dia seguinte que está na Constituição chegar lá e bater no legislador bater no poder judiciário e bater no executivo e falar eu preciso que aqui seja cumprido não são normas que vai depender dessa regulamentação legislativa é óbvio e se essa regulamentação legislativa não vier aí você pode por exemplo entrar com o mandado de junção que é o remédio exatamente para suprir essa omissão de norma regulamentadora então só para resumir aqui aplicabilidade imediata são aquelas normas que são autoexecutáveis não preciso de fazer nada eficácia contida norma de aplicabilidade imediata mas que os efeitos podem ser restringidos e norma de eficácia limitada são aquelas que para produzir os efeitos sociais depende de uma regulamentação se for uma regulamentação em relação a organização de poderes será norma de eficácia limitada de natureza de princípio institutivo se for regulamentação de normas por exemplo como direitos sociais serão norma de eficácia limitada de natureza de normas programáticas tá bom? outro exemplo é o direito de greve que está na constituição vai dizer o direito de greve é reconhecido ao servidor público na forma da lei quer dizer o seguinte olha servidor público você tem direito a greve só que demanda o que? uma regulamentação legislativa essa regulamentação nunca existiu então em tese o servidor público não poderia exercitar o direito de greve mas é óbvio que aí na aula específica a gente vai estudar que houve a impetração de um mandato de junção e aí o STF em razão dessa omissão do poder legislativo em criar uma norma para regulamentar o direito de greve reconhecendo no caso concreto que mesmo assim o servidor público podia fazer greve mesmo ausente a lei e aí no caso concreto ele poderia utilizar como paradigma por exemplo a lei de greve para pessoas particulares pessoas físicas comuns restrição dos direitos fundamentais olha já falamos que os direitos fundamentais e as regras são relativos eles podem ser restringidos? podem existem duas teorias que vão explicar essa restrição dos direitos fundamentais a primeira teoria é a teoria da teoria interna dos direitos fundamentais essa teoria entende o seguinte olha que os direitos fundamentais de fato eles podem ser restringidos só que essa teoria interna entende que essa restrição já foi levada em consideração no momento que a norma foi feita no momento que o legislador criou a norma essa restrição essa possível restrição de direitos fundamentais já foi levada em consideração nesse momento então pra ele depois que a norma é colocada em vigor não há que se falar mais em restrição de direitos fundamentais para essa teoria os direitos fundamentais ele teria uma natureza de regra o que seria regra? quando eu tenho uma regra e eu tenho um choque entre duas regras a forma de eu solucionar isso é tudo ou nada ou eu escolho a regra ou eu escolho outra então quando eu reconheço que os direitos fundamentais tem uma natureza de regra eu não tenho que falar em restrição de direitos fundamentais porque toda vez que ele choca com outro direito fundamental ou vai ser escolhido um ou vai ser escolhido outro tudo ou nada só que essa teoria era já um pouco ultrapassada porque a jurisprudência a doutrina reconhece que no caso concreto é possível que eu restringe a direitos fundamentais não só essa restrição foi levada em consideração pelo legislador no momento que criou o direito fundamental mas ele pode ser levado em consideração depois pelo judiciário em um processo hermenêutico então a teoria externa dos direitos fundamentais reconhece direitos fundamentais como princípios logo podem ser ponderados podem ser só pesados o que é o só pesamento toda vez que eu tiver colidência de princípios e os direitos fundamentais por essa teoria e modernamente é conhecido como natureza de princípio então quando eu tenho colidência de direitos fundamentais colidência entre princípios o caso concreto o judiciário vai fazer um só pesamento vai ver no caso concreto qual o direito fundamental tem o maior peso e aquele que tiver o menor peso ele pode ser o que? restringido ele pode ser inclusive sacrificado mas a regra que no caso concreto se eu puder respeitar os dois eu tiver uma conduta eu tiver uma decisão que eu possa respeitar os dois melhor vou dar um exemplo marcha da maconha o STF reconheceu que era possível ter marcha da maconha quando o STF reconheceu a possibilidade da marcha da maconha ao mesmo tempo que ele reconheceu o direito fundamental de reunião daqueles que estavam defendendo o uso da maconha como o direito de manifestação daqueles que defendiam o uso da maconha por outro lado ele reconheceu o direito à privacidade e intimidade daquelas pessoas que moravam na região que ia passar a marcha da maconha porque ele diz o seguinte olha eu reconheço a marcha da maconha mas quem for para a marcha da maconha não pode utilizar maconha a partir do momento que eu reconheço proíbo as pessoas irem para a marcha da maconha e fumarem maconha eu estou protegendo também o direito fundamental daquele que está na rua e que não quer cheirar a maconha eu protejo também aquela privacidade daquele que mora naquela região que não quer nem ver a pessoa fumando maconha como não quer também sentir a pessoa fumando maconha então esse lead case da possibilidade da marcha da maconha ao mesmo tempo ele reconhece de um lado o direito daqueles que vão para a marcha que querem defender a maconha e reconhece por outro lado o direito daqueles que moram na região direito à privacidade direito à intimidade então no caso concreto quando eu tenho um choque de princípios sempre que possível eu utilizo o princípio por exemplo da chamada harmonização concordância prática se eu puder salvar guardar os dois ótimo se eu não puder eu vou fazer o só pesamento ver quem é que tem uma maior dimensão de peso olha bem reconhecida a possibilidade de restrição ao direito fundamental essa restrição ela pode ter duas duas classificações eu posso restringir o direito fundamental e a primeira classificação é chamada de restrição simples ou eu posso ter uma restrição ao direito fundamental também chamada de restrição qualificada eu estou falando da restrição quando é feita por lei então uma lei pode fazer uma mera restrição simples ou eu posso ter uma lei fazendo uma restrição qualificada qual é a diferença acompanha comigo no slide aqui a restrição legal simples é aquela que a constituição exige apenas que a restrição esteja prevista em lei vou dar um exemplo quando eu digo assim é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares e de internação coletiva a constituição ela diz o seguinte olha é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares e internação coletiva nos termos da lei então a constituição deixa claro o seguinte eu asseguro essa prestação religiosa só que ela é assegurada nos termos da lei ou seja pode ser que a lei traga uma certa restrição mas ela não diz que restrição é ela só deixa claro que pode haver uma restrição àquela assistência religiosa então a restrição simples é quando ela diz que pode haver a restrição só não diz de que maneira quais são as condições daquela restrição só que quando a constituição olha a reserva legal qualificada ela ocorre quando a constituição não se limita a exigir que a eventual restrição seja em lei mas quando a constituição traz a lei quais são as condições em que aquele direito vai ser restringido vou dar um exemplo quando a constituição diz assim é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas olha bem diz que é inviolável o sigilo de correspondência e comunicações telegráficas de dados e comunicações telefônicas salvo aí olha bem a restrição a restrição da inviolabilidade salvo por ordem judicial se eu parasse aí era o suficiente só que ela não traz apenas isso ela faz salvo por ordem judicial e ela traz quais são as condições dessa ordem nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fingir investigação criminal ou instrução processual penal então quando eu tenho uma reserva legal qualificada a Constituição deixa claro não só que tem que ter uma restrição mas ela deixa claro que tem que ter a restrição e diz quais são as condições daquela restrição no caso aqui a restrição tem que ser por ordem judicial nas hipóteses que a lei estabelecer e ainda apenas ainda em duas situações investigação criminal e instrução processual penal teoria dos limites dos limites que teoria é essa? é aquela teoria do direito alemão que permite que os direitos fundamentais que estão na Constituição sejam restringidos também por legislação infraconstitucional então o que eu quero dizer é o seguinte os direitos que estão na Constituição a doutrina e o STF tem permitido essa doutrina alemã tem permitido que em algumas situações os direitos que estão na Constituição eles sejam restringidos por legislação infraconstitucional geralmente são os direitos o que já vimos aqui são os direitos de eficácia contida quando eu tenho lá o direito de eficácia imediata que ele pode ser restringido posteriormente por exemplo por uma lei infraconstitucional o importante aqui desse conceito é apenas que às vezes cai na prova olha a possibilidade de restringir um direito fundamental que esteja na Constituição em relação por uma norma infraconstitucional como o nome da teoria isso é cara FCC SEBRAS você tem que saber é o nome da teoria dos limites dos limites e aí tem os requisitos que eu trouxe no slide mas basicamente você tem que saber que este é o conceito e restrição de direitos fundamentais que estão na Constituição por uma lei infraconstitucional e os direitos fundamentais eles são um rol exaustivo não, eles são um rol exemplificativo o artigo 5º parágrafo 2º deixa claro que os direitos e garantias nessa Constituição não excluem outros decorrentes de tratados ratificados pelo Brasil o que quer dizer que não apenas são direitos fundamentais aqueles que estão na Constituição são direitos fundamentais os que estão na Constituição os que decorrem de tratados também ratificados pelo Brasil isso é também chamado de cláusula de abertura material então se na sua prova cair assim direitos fundamentais são apenas aqueles que estão na Constituição são apenas aqueles que estão no artigo 5º errado ali apenas um rol que é indicativo um rol meramente exemplificativo isso é chamado de cláusula de abertura material outra coisa os direitos fundamentais eu tenho uma pergunta assim os direitos fundamentais que estão na Constituição ou seja os direitos fundamentais que são reconhecidos pela sociedade são reconhecidos apenas em relação a seu aspecto material ou seu aspecto formal vou deixar isso melhor para que a gente chame de direito fundamental hoje um direito para que a gente chame um direito de direito fundamental ele tem que ter uma coisa ou outra ou as duas ou ele tem que estar na Constituição então o direito fundamental a gente pode dizer que ele decorre também do aspecto formal ou seja basta que ele cumpra a formalidade de estar na Constituição ele é chamado de direito fundamental ou segundo o artigo 5º mesmo que ele não esteja na Constituição mas ele esteja por exemplo em um tratado internacional por exemplo que o Brasil ratificou e ele tem a natureza de direito fundamental ele vai ser reconhecido como tanto então para ser um direito fundamental hoje ou ele tem que estar encapsulado encartado na Constituição ou seja aspecto formal ou ainda que ele não esteja na Constituição ele precisa ter característica natureza de direito fundamental ou seja aspecto material então a prova do CESP caiu o seguinte seguinte para que seja direito fundamental basta que ele tenha um aspecto material não apenas se leva em consideração o aspecto material errado em alguns momentos leva também o aspecto formal o fato de ele estar na Constituição ele atingiu a formalidade ou seja estando na Constituição por si só ele também já pode ser considerado um direito fundamental então lembre-se aí a fundamentalidade dos direitos fundamentais decorre do aspecto material e do aspecto formal falando em direitos humanos falamos direitos humanos no início da aula é importante nós diferenciarmos o seguinte direitos humanos já vimos aqui são direitos bens e vantagens que são prescritos tutelados em um tratado internacional e qual é a natureza jurídica dos tratados internacionais de direitos humanos eles tem a natureza jurídica de Constituição eles estão abaixo da Constituição como é que é isso aí vamos resumir aqui para vocês o artigo 5º parágrafo 3º da Constituição diz o seguinte os tratados internacionais de direitos humanos que foram ratificados pelo Brasil e foram ratificados com coro de emenda ou seja porque quando o tratado é firmado o chefe do chefe do estado no caso o presidente da república vai lá enfim em uma cerimônia firma um tratado esse tratado tem que ser internalizado aqui no Brasil tem que ser aprovado também pelo legislativo se essa aprovação pelo poder legislativo foi aprovação pelo mesmo coro que se aprova emenda são dois turnos três quintos esse tratado vai ter natureza de Constituição agora se eu tenho um tratado internacional de direitos humanos que não foi aprovado com o mesmo coro que se aprova emenda eu enxergo esse tratado com uma natureza supra legal o que é supra legal ele está abaixo da Constituição mas ele está acima da lei então tem um detalhe muito interessante meus amigos o tratado internacional de direitos humanos para que ele seja constitucional tem que ser aprovado pelo coro de emenda se ele foi ratificado se ele foi internalizado pelo coro comum ele é visto como natureza supra legal essa natureza supra legal temos um exemplo é o pacto de São José da Costa Rica o pacto de São José da Costa Rica é um pacto que o Brasil internalizou em 92 e lá nessa época nem existia esse artigo 5º para o 3º então ele foi internalizado no procedimento comum logo ele tem a natureza supra legal o interessante é que nesse pacto tem lá que a única possibilidade de prisão civil para os países que ratificaram esse pacto a única forma de prisão é a prisão do depósito do devedor de pensão alimentícia e aí a discussão que chegou a esteve foi o seguinte porque no Brasil a gente prendia depositário infiel também por dívida civil a gente nossa construção permite vamos estudar a prisão civil tanto depositário fiel como também depositário infiel como também do devedor de pensão alimentícia só que o pacto que o Brasil ratificou só permitia a prisão do devedor de pensão alimentícia e aí a discussão chegou no STF foi o seguinte esse pacto tem natureza de construção já foi visto que não ele tem natureza supra legal porque ele não foi aprovado com o quórum de emenda por outro lado mesmo ele tendo uma natureza supra legal e a construção permitia a prisão depositário infiel o STF mesmo assim não queria reconhecer essa prisão depositário infiel por entender que aquela prisão violava outros direitos que estavam na constituição como por exemplo também a garantia da dignidade da pessoa humana então o que foi que o STF fez como o texto constitucional não poderia ser alterado pelo legislador até porque tem a norma originária o STF criou editou uma súmula vinculante nessa súmula vinculante o STF disse que é inadmissível por exemplo a prisão do depositário infiel então a prisão do depositário infiel no Brasil é proibida não porque o texto constitucional proíbe que até hoje permite mas é proibida em razão de uma súmula vinculante e aqui na sua tela tem exatamente isso que eu falei aqui de maneira bem resumida por outro lado se eu tenho um tratado comum que não é de direitos humanos um tratado comum a natureza dele é de lei ordinária então se foi direitos humanos eu tenho que saber foi aprovado coro de emenda constitucional não foi super legal tratado comum natureza de lei ordinária o interessante pessoal que esse tratado internacional de direitos humanos dentro do sistema interamericano de direitos humanos que é o sistema que criou a convenção americana de direitos humanos que é o pacto de São José da Costa Rica existe uma corte que é chamada de corte interamericana de direitos humanos essa corte interamericana de direitos humanos ela desenvolveu uma teoria chamada controle de convencionalidade o que é o controle de convencionalidade pra ficar mais claro controle de convencionalidade é quando o juiz verifica a compatibilidade de uma norma com as convenções que o país ratificou então enquanto o controle de constitucionalidade eu verifico se uma norma viola a constituição controle de convencionalidade eu verifico se uma norma viola um tratado internacional de direitos humanos e esse controle de convencionalidade pessoal que a corte interamericana que a corte que o Brasil ratificou a jurisdição inclusive dessa corte esse controle de convencionalidade esse controle de verificar se o ato se a lei viola o tratado não é apenas que a corte que tem que fazer mas impõe a todo juiz nacional então eu como juiz por exemplo toda vez que chegou a demanda pra mim não só verifico se aquela lei viola a constituição como exige também que eu observe se aquela lei viola um tratado internacional e aí tem um detalhe também que às vezes cai em prova quando fala de direitos humanos importante nós salientarmos que essa corte interamericana de direitos humanos ela tem os efeitos da decisão dela possuem efeitos imediatos no Brasil então quando o Brasil viola direitos humanos ele pode ser condenado nessa corte interamericana de direitos humanos e essa corte interamericana de direitos humanos recentemente disse isso aqui que leis de anistia observe a gente teve período de inatorial no Brasil depois foi criada a lei de anistia não só aqui no Brasil como vários países aqui latino-americanos a corte interamericana ao analisar se as leis de anistia violavam o pacto são o sábado da Costa Rica convenção americana de direitos humanos a corte interamericana disse que violava e disse que todas as leis de anistia que os países tivessem aprovado eram leis que violavam a convenção americana de direitos humanos e aí pode cair na sua prova o seguinte olha falando de direitos humanos é importante salientar que as leis de anistia estão de acordo com a convenção americana de direitos humanos que é o pacto de São José da Costa Rica não não estão de acordo óbvio que quando chegou esse tema do STF o STF disse que não que as leis de anistia estavam perfeitas por quê? porque a corte interamericana fez o cotejo com a convenção americana de direitos humanos mas já vimos que a convenção no Brasil ela tem status abaixo da constituição então é importante salientar o entendimento da corte interamericana que disse que as leis de anistia elas não tem validade mas por outro lado o STF quando ela realizou essa demanda aqui no Brasil disse que não as leis de anistia elas tem total validade tranquilo? não há hierarquia entre as cortes não há hierarquia entre as cortes aí a gente tem que fazer o chamado diálogo entre jurisdição vamos lá para as questões para a gente terminar esse primeiro bloco de aula questão 1 assinale corretamente um exemplo de dimensão objetiva de direitos fundamentais já vimos que na dimensão objetiva o que importa é o objeto e na dimensão objetiva os direitos fundamentais eles são vistos como um conjunto de valores um conjunto de princípios que protegem ali a sociedade já na dimensão subjetiva eu olho o direito fundamental como uma relação entre titular que é o indivíduo e o Estado então na dimensão objetiva eu alargo a possibilidade de eficácia dos direitos fundamentais na dimensão objetiva eu permito por exemplo que o indivíduo possa violar o direito fundamental de outro indivíduo eu permito que haja aplicabilidade de direitos fundamentais entre indivíduos então qual é o exemplo aqui que eu trago em que há essa possibilidade de dimensão objetiva dos direitos fundamentais é o número um que reconhece que a revista íntima de mulheres constitui constrangimento ilegal ou seja a partir do momento que eu digo que quando a empresa faz uma revista íntima ela está violando o direito fundamental do empregado eu estou reconhecendo o que? violação de direitos fundamentais entre particulares então isso é eficácia horizontal de direitos fundamentais e a eficácia só existe em razão da dimensão que é a objetiva dos direitos fundamentais questão 2 a respeito da eficácia mediata dos direitos fundamentais assinala a opção segunda doutrina e a jurisprudência do STF os direitos fundamentais que tem eficácia mediata olha tem aqueles que tem eficácia imediata são aqueles que não demandam o que? regulamentação legislativa são a mera previsão da constituição já é o suficiente para a produção de efeitos sociais só que aqueles direitos fundamentais que tem eficácia imediata eficácia indireta eles dependem de que? de regulamentação o que? legislativa então é isso que ele quer saber então a resposta aqui seria a letra E a eficácia imediata ela se dirige primeiramente a quem? ao legislador porque ela diz o seguinte olha para que eu produza efeitos sociais eu preciso de quem? que o legislador faça o que? uma intermediação uma intermediação legislativa então eficácia imediata por exemplo são os direitos direitos sociais que é o direito a saúde direito de greve são direitos que dependem de uma regulamentação legislativa logo o primeiro foco dele é dirigido ao legislador questão 3 no recurso 201 o Supremo Tribunal sobre a relatoria do ministro Gilmar Mendes decidiu da impossibilidade de eu excluir um sócio por parte de uma união brasileira de compositores sem garantir ampla defesa olha o Gilmar Mendes disse o seguinte olha que tinha que ter aqui uma proteção de um direito fundamental entre particulares o nome dessa teoria que reconhece a aplicação de direitos fundamentais entre particulares qual é a teoria pessoal? letra E né eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas também chamada de eficácia horizontal questão 4 no âmbito da teoria dos direitos fundamentais olha de novo aqui na dimensão objetiva subjetiva resposta aqui seria a letra A olha bem olha o conceito aqui na âmbito da teoria dos direitos fundamentais a dimensão subjetiva está atrelada na sua origem a função clássica de tais direitos assegurando o seu titular o direito de resistir à intervenção estatal em sua esfera de liberdade individual então a dimensão subjetiva a perspectiva dela é só a relação entre os sujeitos no caso aqui entre o indivíduo em relação ao Estado então seria letra A questão 5 reconhecida a força normativa do texto constitucional e aceita a sistematização proposta por Alexi é correto afirmar que os direitos fundamentais previstos aqui seria a letra C tem natureza prestacional desde que chamados direitos de segunda dimensão lembra lá direitos de primeira dimensão são direitos em caráter de abstenção de parte do Estado já o direito de segunda dimensão ele impõe uma conduta o que? positiva uma conduta prestacional por parte do Estado então seria a letra B de bola e a última questão questão 6 considerando a sistemática de incorporação na ordem jurídica dos tratados internacionais de direitos humanos bem como a posição que podem ocupar no ordenamento jurídico quero saber o seguinte tratados internacionais de direitos humanos quais são as duas posições que ele pode ocupar no ordenamento jurídico já vimos isso aqui seria letra D pode ser supra legal se eles forem internalizados com coro comum ou eles podem ter natureza constitucional se eles foram internalizados com coro de emenda maravilha já já nós voltamos até mais e aí Tchau, tchau.